Tudo é energia. Você é um campo de energia. Seus pensamentos, movimentos, digestão, ações, respiração. A energia também flui na sua direção como pra longe de você. É como se você fosse um aspirador de pó com duas configurações de fluxo de ar, chupar e soprar. Se liga, a energia que flui pra fora envolve doação e criação. Como escrever um livro, compor uma música. A energia que flui pra dentro envolve adquirir e receber como um novo trabalho, um novo relacionamento. O que eu quero é que você fique presente para a sua intenção. Você está criando ou você está adquirindo? É importante que você tenha clareza sobre qual polaridade usará. Porque quando você forma uma intenção verdadeira, você está doando algo ou adquirindo algo do universo. Não há escolha certa ou escolha errada, exceto não escolher nada. Eu sou Wanderlei Bonistete, treinador. Aproveita e me segue aqui no Instagram pra receber novos conteúdos. Bye!